É fiel torcedor, olha o que o Dinei falou pro Augusto Melo, novo presidente do timão, depois de mais essa vergonha, jogando em casa, na Neo Química Arena, casa cheia, contra o novo Horizontino, o poderoso novo Horizontino, mais uma palhaçada pra fiel torcida. Olha o que o Dinei falou, antes disso deixa o like no vídeo, se você não for inscrito, clica aqui embaixo pra se inscrever, aqui a gente não passa pano pra ninguém não. Vamos ver o que o Dinei falou, mandou recado pro Augusto Melo. Olha aí fiel torcedor. Augusto, sabe que eu gosto muito de você, te admiro, mas o Mano Menezes já deu Augusto. Já deu Mano Menezes, é pra ontem. Você tem que tomar decisões rápidas como presidente. E vou falar uma coisa pra vocês jogadores, tenha vergonha na cara. Vocês não tem vergonha na cara. Passar sua vergonha com o Dinei, o Corinthians é muito grande pra vocês. Augusto, mano já é ali. Ser corintiano é bom, Betão? Demais.